E aí pessoal, acabei de abrir aqui o jogo de ferramentas da Dexter 5 Esse aqui, vamos ver como ele é por dentro, ok pessoal? Não sei se dá pra tirar isso aqui de uma forma extra, sem rasgar Essa aqui é a caixa, ó pessoal Aqui pra vocês verem um detalhe E aqui no fundo, ó Vou agora abrir aqui Aqui pessoal, ó como ela vem aqui, a caixa Vou ligar a luz aqui Pra vocês verem melhor Aqui ó pessoal As ferramentas Esse metal aqui, ele parece ser bem resistente Não parece ser algo fraco, algo que empene com facilidade Essa chave aqui, ó, pras porcas aqui, né Essas pequenas ferramentas aqui Isso aqui seria basicamente pra arrumar óculos, né Aqueles... Várias ferramentinhas pequenas Aqui é um pouquinho maior, ó Parece que elas são bem de qualidade mesmo, parece ser um produto... Estava na promoção, comprei por R$199,00 Vem aqui a lista de todas as ferramentas que o kit contém, né E aqui... E aqui... Aqui seria um estilete É... Aqui um estilete normal Cortador de fios Métrica É... Um martelo Aqui umas... Uma chave de fenda Uma chave Phillips Essa daqui... Acho que caiu daqui Caiu daqui, né Um alicate Fita isolante Uma métrica Isso aqui pro pessoal fazer chupeta, né Essas coisas E... Um martelo, né pessoal É... Também uma chave aqui pra se medir a energia da tomada Se ela contém energia tomada Uma pequena serra Interessante pessoal Não tinha visto isso Essa aqui seria uma pequena... Uma pequenina serra Boa pra cortar Uma coisinha simples, né Achei muito legal E um martelo No martelo eu achei Que não tem aquela parte De se tirar um prego, né Se puxar o prego, né Mas... Parece ser... É... A ponta dele parece ser bem sólida Não é um martelo Simples não, pessoal E ele é todo emborrachado O braço dele Acho isso legal Bem firme Parece ser um... Um martelinho de qualidade Mas não é um... Um martelão, né Não é um martelão Mas... Esse aqui É um jogo de ferramenta Dex Eu paguei sabe quantos? 199 Na Leroy Merli Tava em promoção, ok pessoal? Então vou ficando por aqui Espero ter te ajudado Tá? Valeu galera Um abraço Até mais Falou